Fala galera, tudo beleza? Vou começar mais um videozão aí pro canal, né gente? Hoje a gente vai fazer um P0 255-4019 Olha o que aconteceu aqui pessoal Fizeram o remendo, mas ele tá Tá soltando, ó, tá vendo? Aí, quando acontece isso aqui pessoal Geralmente, ou não passou cola direito Ou não deixou o tempo certo na máquina Ele começa a soltar, ó O dedo fica até meio preto, acho que foi cola É, pode ser a cola Ou o tempo de máquina, várias coisas pode ser É os macetinhos aí Que tem que ser feito direitinho, né pessoal? Do lado de fora ele tá assim, ó Tá certo? Então pra quem conhece o canal aí Já vou lixar ele aqui E já vamos desenrolar esse pneuzão, beleza? Daqui a pouco eu volto aí Aí pessoal, pneuzinho já lixado Do lado de dentro Olha lá como é que ele fica Pegou um pouquinho de lona ali em cima Porque da primeira vez Já tinha lixado Um pouquinho a mais, né? Lado de fora fica assim, ó A gente sempre pega um pouquinho de lona aqui mesmo Pra ficar mais fácil pra costurar Quem costura aí sabe Outra coisa que pode soltar o remendo também Pessoal, esqueci de falar É a mão suja, tá? Sempre quando você vai mexer com o pneu Não é porque o pneu é sujo Que você tem que tá com a mão suja Tem que tá com a mãozinha sempre limpa Porque senão a hora que você passa a cola Pra colar o remendo Da mão sujeira da mão Vai pro remendo e não segura Tá certo, gente? Então é agora Vou costurar ele aqui Vou pôr o material Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês aí Só pra pôr na máquina Beleza? Já volta aí Então é isso aí, galera O pneuzinho já tá preparado Pra pôr na máquina Lá de dentro Fica assim, ó Lembrando que aqui A gente só põe uma lona no meio Duas ligações Como se fosse um sanduichinho A lona vai no meio Duas ligações Pra vedar bem Evitar de vazar Lado de fora ele fica assim, ó Já tá costuradinho Tem uma loninha aqui também Pra reforçar Como o pneu é perfil baixo Certo, galera? Então é isso aí Vou pôr ele na máquina ali E a hora que estiver prontinho Eu retiro aí E mostro pra vocês Beleza? Vamos lá Aí, pessoal O pneuzinho já ficou pronto Ali nas laterais A ligação dá uma espalhadinha mesmo Pra evitar de vazar Lá de fora ele fica assim, ó Com certinho bem lisinho Certo, galera? Então o voodizão foi esse aí Quem gostou Deixa um joinha aí pra ajudar Se inscreve Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo Vou deixar o contato aí No WhatsApp Se a gente tiver uma opinião Com bolha Com corte aí Se quiser arrumar com a gente Tamo aí Certo, gente? Obrigado pela atenção Todo mundo aí E aí Obrigado.